Você sonhou que via pássaros na árvore? Você viu pássaros se alimentando de frutas? Nalguma árvore frutífera? Então, esse sonho está enunciando um período de saúde, inclusive saúde mental, emoções puras, inclusive na família. Alguns pensamentos, alguns sentimentos que você tem e que envolvem a família, eles irão para o lugar devidamente. As coisas serão ampliadas para que você veja. Porque os pássaros, se eles estão na árvore se alimentando, eles estão num processo natural, não há nada de anormal. A menos que sejam pássaros muito exóticos, muito estranhos, muito grandes. Daí já não é pássaro que você está vendo na árvore. Mas pássaros, legitimamente vistos em árvores, pássaros legítimos, eles estão anunciando um período de fertilidade e abundância para a família. A riqueza ligada à família, o bem-estar ligado à família. Por quê? Por que o pássaro, por que ele está na árvore? Porque a árvore é frutífera, a árvore é abundante. Todas as árvores que são abundantes chamam a atenção dos pássaros. E, em parte, a árvore do sonho não deixa de representar a sua família, os seus pensamentos e os sentimentos também com relação à família. Então, se você está vendo em sonho pássaro e se alimentando das frutas, numa árvore frutífera, você está vendo um período de produtividade, inclusive produtividade nas relações familiares, emoções positivas, muito ligado a pessoas da família, ao parentesco, a pessoas muito próximas ali do cotidiano. É um sonho muito positivo. Porque o que você está vendo ali é um processo devido e natural. Os pormenores precisam ser também analisados. É claro que se a árvore era feia, se ela era seca, se ela era muito exótica, agora, se a árvore era normal, se ela era uma árvore verde com folhas normais, uma árvore frutífera normal, pássaros normais comendo na árvore, quer dizer que a sua família, você está entrando num período de fertilidade, de produtividade, de positivamento, de emoções, de sentimentos, e num período de relacionamentos saudáveis, inclusive com os familiares, parentes, parentes, familiares, porque o que você vê na árvore é um processo natural e devido. Se houver pormenores negativos, há que se interpretar. Mas não havendo nenhum pormenor obscuro, estranho, exótico demais, então daí a significância, para quem sonha nesse sentido, é muito positiva. Os pássaros se alimentando em uma árvore, bela e formosa, normal, significa abundância, abundância que você pode obter, mas que envolve pessoas da família. É muito positivo esse sonho. Eu tenho um sonho com... Eu tenho um sonho com... Eu tenho a playlist... O nome da playlist é Sonhos com Pássaros e Aves. Eu vou deixar no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou, querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou até o meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube, eu faço sempre com muito amor. Gratidão mesmo. Obrigado.